Como que eu posso tirar o melhor dos meus erros? A gente tem que ter a noção de que o progresso não anda em linha reta. O progresso às vezes exige um retroceder, um refazer. Então, as pessoas que eu pesquisei, as pessoas de elevado poder de realização, elas cometem erros. Não é se irão cometer, é quando. Todas elas, sem exceção, cometeram erros em suas vidas. E não se deixaram abalar por isso. Enquanto a maioria das pessoas sai correndo assustado quando comete um erro, essas pessoas de alto desempenho, não. Elas persistem. Jack Welch explodiu a fábrica. Jack Welch, considerado executivo do século passado, explodiu a fábrica numa experiência química. A providência mais comum que as empresas adotariam é olha, diante de um resultado desse eu vou demitir o empregado. Mas se tivessem demitido Jack Welch, talvez a GE não tivesse concluído no orio, que é um produto, uma resina, que rendeu a General Electric bilhões de dólares.